Vereadores pré-candidatos a deputado estadual e federal também, Luan. Aqui de Terezina, quem são? A deputada estadual, vejo dois nomes aí muito fortes para o ano que vem, como o nome do vereador Edilberto Borges Dudu e do vereador Geovalencar, o presidente da Câmara Geovalencar. Agora, o vereador Venâncio Cardoso depende muito de uma situação da mãe, a mãe Flora Isabel, que é deputada pelo PT e candidatíssima à conselheira do TCE. Tribunal de Contas. Se caso ela consiga essa vaga, o Venâncio ocupa aí a honra dela. Se ela for para o TCE, aí ele disputa a vaga na Assembleia. Aí eu pergunto aos amigos, o PT vai aceitar o Venâncio Cardoso, que sempre foi do PSDB, sempre foi tucano na vaga da mãe? Não, ele não sempre foi do PSDB não, ele era do Progressistas, aí depois se filiou o PSDB. Então, vai aceitar do Progressistas e do PSDB um vereador dentro do ninho petista? Mas o Fábio Novo não era do PSDB e está lá no PT hoje? Mas hoje há um conflito... E o Venâncio é filho de uma petista histórica, a Flora Isabel é uma das petistas históricas. Não é família. Não acho que teria... Minha dada-avô também é uma petista histórica, então hoje eu tenho a avenida aberta no PT. Isso não... Aliás, a deputada Flora já me explicou e disse, olha, nunca tive problema na família com relação a esse negócio de partido. Porque o pai dela era do PFL, fez parte da gestão de Hugo Napoleão e ela desde jovem petista, militante forte. Agora vamos mostrar os deputados federais, está acabando o nosso tempo. Os deputados federais pré-candidatos aí, possíveis candidatos a deputados federais da Câmara Municipal. Terezinha Medeiros, que ainda não se decidiu se apoiará Rafael Fonteles ou Ciro Nogueira. Fernanda Gomes seria uma vaga aí do seu pai, né? O seu pai apoiaria ela. Acabou de botar a menina na Câmara, já quer botar na Câmara Federal. Mas você sabe que todos esses candidatos aí seriam composições mais para ajudar o partido do que para realmente disputar a vaga. Está a Nanda Sarapatins, que está saindo do seu partido e há conversas com o PSD. Sim, sim. Conversas fortíssimas com o PSD. Luiz André, com aquele objetivo também dentro do PSL, que tem um fundo eleitoral muito grande e ele poderia se usufruir disso para se tornar um deputado federal. E Evandro Inde, que pretende formar uma chapa no PDT. Aí, nomes para a disputa de 2022, deputado federal e deputados estaduais. Luiz André do PSL, muito empolgado com essa pré-candidatura. É importante que o eleitor, principalmente, já fique de olho, né? Saber, vai pesquisar, vai estudar esses candidatos ou esses possíveis nomes. Saber se realmente eles são capacitados, o que eles fizeram para a sua cidade, para o próprio Estado. Será que tem competência para isso? Tem ficha limpa? Então, acorda, eleitor. As opções estão aí, agora quem decide é você. E aí, Vinícius, e aí tem um impacto na Câmara Municipal, porque caso algum deles venha a ser eleitos, vai assumir um suplente lá na Câmara Municipal. Sem contar que a própria campanha em si já dá um impacto nos trabalhos da Câmara, porque aí fica envolvido com a campanha, a eleição. O próprio suplente, o próprio suplente, o próprio suplente já apoia o candidato para poder querer, né? Assumir seu mandato. Exatamente. Final da Tribuna Piauí desta sexta-feira. Obrigado, Vinícius e Luan Leal. Gente, agradeço. Excelente fim de semana a todos. A gente volta na segunda-feira.